Senhora me decisa, senhora me decisa Pra entrar nesse salão, pra entrar nesse salão É o melhor irmão que eu tenho Como se fosse um pai pra mim Ele sempre me deu as coisas, sempre cuidou de mim Sempre deu com o ser Nossa, não tem nem o que falar muito assim dele Ele é uma coisa assim, é um cara É o meu irmão Mas a Samanta menina, eu acho que foi uma entrega Assim, vai discutir o primeiro, né? O que tem que saber falar é pra mim A Samanta menina já respondia, todo mundo queria ser a Samanta menina Todo mundo queria vestir os modelos da Samanta menina Era uma coisa inédita, interessina, interessina, não tinha drag queen Na época, eu não sei E o Fernando incorporou pela primeira vez No nosso estraço, um drag queen Que foi a Samanta menina que era a vossa e era a festa Agradecer a minha mãe, agradecer aos meus mestres Agradecer aos deuses das artes A dança, do teatro, da música Agradecer a todos os artistas Agradecer aos meus colegas que trabalharam juntamente comigo E principalmente vocês Que dependemos de vocês O artista depende de vocês Que é a plateia Meu muito obrigado Estou muito emocionado Uma fruta violada Eu queria ser uma princesa Como criança Vai você, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?